Fala galera, boa noite pra vocês, antes de mais nada, metralhe o like, compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer, já somos mais de 60 mil inscritos aqui no canal, a gente traz notícia do mundo, do Brasil que impacta a sua vida, é muito importante que você nos ajude, mandando like, mandando aí o compartilhamento, deixando aí nos comentários a sua ideia, pra gente crescer mais juntos e também trocar esse conhecimento. Galera, eu fico pensando aqui, o que que o povo tem na cabeça de votar no Haddad? Galera, pelo amor de Deus, não tem comparação, sério, você vai votar no Haddad? Eu nunca entendi e é por isso que eu acho que o pessoal do Nordeste, eu não trato mais o pessoal do Nordeste com dó, entendeu? Com dó, porque tem muita gente que fala assim, ai meu pessoal lá é analfabeto, o pessoal lá tem problemas de infraestrutura, galera, galera, nas eleições de 2018 esse povo votou em massa no Haddad, um porte do Lula, o cara é fraco, ó, tem gente muito mais qualificada no segmento ideológico, eu não voto em esquerda, mas tem gente mais qualificada no segmento que o Haddad, e a galera vota no cara, você comparar Tarcísio e Haddad não sai na foto, quando ele foi prefeito da capital, foi um dos piores prefeitos da capital em São Paulo, o Haddad fez, nossa senhora, foi uma prefeitura muito ruim, prefeitura muito lixo, todo mundo lembra aqui galera, pelo amor de Deus, se o povo da capital de São Paulo não lembrar disso, tá de sacanagem, tá de sacanagem, comparar Tarcísio com Haddad é de uma falta de vergonha na cara, que assim, é tremenda, é tremenda, então assim, eu vim aqui falar pra você que é de São Paulo, vota no Tarcísio galera, vota em quem vai fazer alguma coisa por São Paulo, em gente competente, que vai modernizar, o estado de São Paulo vai ganhar demais, quiseram nós aqui de outros estados ter Tarcísios, é porque o Tarcísio, eu tenho certeza, vai fazer um excelente governo, vai fazer um governo próspero aí pra São Paulo e vai ajudar, porque se o PT entrar aí no governo de São Paulo, vai arrebentar com São Paulo, vai destruir São Paulo, São Paulo vai acabar, vocês podem ter certeza, entendeu, porque a gestão acabou com a capital paulista, a gestão petista, na minha opinião foi isso que aconteceu, você pode discordar aí, deixar sua opinião, mas assim, o PT destruiu São Paulo, tanto é que todo mundo cunha, esse estigma no Haddad de ser o pior prefeito que São Paulo já teve, não caiam nisso, o Tarcísio é capacitado, ele vai trazer noções de gestão, de qualificação, equipe top pra desenvolver ainda mais São Paulo, ferrovia, Rodoanel, e aí vai, e tudo mais aí que pode trazer, implementação de segurança pública melhor, galera, o Tarcísio conhece de gestão, diferente do Haddad, que é só gogó, só falo, o cara tá prometendo o céu e o mundo, de onde ele vai tirar aquele dinheiro lá, que ele fala que vai fazer as coisas, é mentira, você vê que é mentira logo de cara, então não caiu nesse conto vigário, o PT merece fazer isso e o povo continua caindo, se a esquerda fosse boa demais, por que esse povo não tá em Cuba, se a esquerda fosse boa demais, por que esse povo não tá na Coreia do Norte, porque lá é o lugar desse povo, não é uma democracia igual no Brasil, não, então é fácil defender ser socialista de iPhone, né, que é o que mais acontece no Brasil, então eu tô deixando aqui o meu recado pra você, não caiu nessa latada de votar no Haddad, vocês estão prejudicando São Paulo, e se vocês querem um São Paulo grande, vocês votem no Tarcísio, beleza? Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus. Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus.